Você tá louco? Sai da minha frente agora! Se você não sair agora, eu vou na coordenação. Isso é ridículo, cara. Você não viu que o maternal passou, não? Pior é que eu confiava em você. Mas você é o pior de todos. Tá? Olha, você e seus amigos são muito infantis. Eu gostava de você. E você traiu a minha confiança. Faz o seguinte. Não fala mais comigo. Só deixa eu passar. Sempre ótimo. Volta de novo.